Música Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos Ateten, da Daunet Tribunal Recurso Plano atua estabelecetam Tribunal Judicial Primeira Instância e Município Viqueque, Hermera no Bobonaro, no Moça e Construir Residência Bazuicira, também a lei organização judiciária tem que rarir Tribunal Judicial Primeira Instância e Município Roto. No Neto e Plano desenho para Tribunal e Município Toluné se conclui a Tinané. O esforço toma como que está ralo ela, Tinané, Tribunal Judicial Primeira Instância, tem que ser roto, também é roto, então, com a condição de um dia, quando o Tribunal Judicial Primeira Instância de Línea é roto e é o hino, e está ralo, inaugura e usa imediatamente. Neném, ainda não é esforço ela, plano, nem é que ela não é, mas todo o tempo inaugurou, sabe, mas agora é que ela é a promessa pública, não é, primeiro. Segundo, agora é desenho, prototipo, o Tribunal Judicial Primeira Instância tem que ser roto, não é, sóịch, rampa, deve nove, três, quantos anos وج imposto que eles não são, sem ser roto, não é, sempre tem que ser o hino, ou não é que ela é roto, quando vai vir o prototipo goto, está começando a avançar uma construção para o Brasil, e para além de, nossa, é uma Melbourne areia, É que o país seama, como se tinta tentativa do trabalho. Está na verdade. を trabalho. e depois temos que fazer uma base de trabalho. Claro que nós temos que fazer uma base de trabalho, mas nós temos que fazer trabalho. Depois nós avançamos muito. Empresas que nós temos que fazer uma base de trabalho, e nós temos que fazer equipamentos de trabalho, E aí, o tribunal não é, o ADN não é, o Obras Públicas não é, o consultão não é, a equipe não é que se relaxa muito, vai mais ela para encerrar para atuar o resíduo completo e atingir o dinheiro. Da Daunei, governo foi estabelecido Tribunal Judicial Primeira Instância e Município de Lili, Baucau, Cova Lima, no UECUCI. Em Merenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.